Esteatose hepática Esteatose hepática, infiltração gordurosa do fígado ou doença gordurosa do fígado é um acúmulo de gordura nas células do fígado normalmente o fígado possui gordura em quantidade que corresponde em torno de 10% do seu peso quando ela excede esse valor, diz que o fígado está acumulando gordura esse acúmulo de gordura, se não tratado, acaba por causar uma inflamação das células hepáticas as chamadas esteatohepatites e pode levar a cirrose hepática não se conhece exatamente as causas da esteatose hepática mas sabe-se que o acúmulo de gordura é a maneira mais comum do fígado responder as agressões do seu funcionamento a principal delas é o abuso do álcool mas outras são as hepatites por vírus, o diabetes mellitus, a obesidade, o calesterol ou triglicerídeos elevados o consumo de drogas, a desnutrição, certas cirurgias abdominais e a gravidez também colaboram o álcool é um fator tão importante e frequente que faz com que as esteatoses sejam divididas em alcoólicas e não alcoólicas importante, mesmo as pessoas magras, saudáveis e com baixa gestão de álcool podem desenvolver a esteatose hepática apesar disso, ser menos comum a esteatose hepática incide mais no sexo feminino do que no masculino provavelmente por ação do estrogênio existe também a esteatose hepática causada por algumas doenças metabólicas congênitas ou hereditárias que já se manifestam na criança de baixa idade normalmente, o sintoma da esteatose hepática só se torna evidente quando a doença já se encontra avançada pois a doença inicial é assintomática quando existem os principais sinais e sintomas, costumam ser enjoo, vômito, dor, inchaça abdominal e pele e olhos amarelados visite seu médico com frequência e faça exames de rotina solitado por ele é importante, não se automedique